Então logo você termina de construir a sua primeira janelinha gráfica e você fica doido para preencher essa janelinha com botõezinhos, imagens, campos de texto. Meu nome é André e esse vídeo é para mostrar para vocês como é que você monta componentes dentro de uma janela gráfica. Ele dá continuidade a um vídeo anterior em que eu mostrei como é que faz uma janela gráfica vazia, sem nada em princípio. Na interface gráfica do Java. Esses vídeos são parte de uma sequência de vídeos que são de uma disciplina de programação orientada a objetos Java, dada na Unicamp. Então a gente começa pensando em uma janela com componentes. Então você vai imaginar que você vai ter uma janela gráfica vazia, como a gente tinha visto anteriormente. Você construiu a sua janela e agora você quer colocar dentro dessa janela componentes. E é o que a gente vai ver agora. Bom, na verdade eu tenho que pular aquele slide que estava errado. O nosso primeiro passo vai ser o seguinte. A gente vai partir do que eu mostrei no final do vídeo passado. A gente vai criar uma janela básica e ela é herdeira de JFrame. A gente já tinha feito isso, não é? Então nessa janela básica de herdeira de JFrame, a primeira coisa que eu fiz foi customizar a janela. Dizer qual é o tamanho e o default close operation. Vamos acompanhar em paralelo vendo isso no Eclipse, tá certo? Então aqui no Eclipse, deixa eu fechar as janelas que não interessam. Eu tenho no meu projeto o botão em zoom, né? E aqui eu vou ver uma classe janela, que vocês vão ver aqui em cima. Que eu estou chamando de janela botões. Que é a herdeira de JFrame. Então eu estou estendendo o JFrame, como vocês estão vendo aqui em cima. Herdeira de JFrame, tá? Ele tem esse UID que eu mostrei no vídeo passado o que é. E eu comecei primeiro... Ah, uma coisa que eu não mostrei. Chamando o construtor da superclasse. Eu sempre tenho que chamar, como eu falei. Depois eu customizo a janela. O tamanho e o exit on close. Tá vendo? Bom, esses são os dois passos que eu mostrei lá no vídeo. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é que a janela, ela tem áreas dentro dela. Ela é formada por certas áreas, tá certo? Por exemplo, tem a área do título. Tem aqueles botõezinhos que você fecha, maximiza. E tem uma área central que a gente chama de Content Pain. É nesse Content Pain que você vai colocar as coisas. Componentes, botões, imagens, etc. E é aí que a gente vai aprender a mexer agora. Então, na verdade, o que você tem que fazer é... Tem um comando, como você está vendo acima, que é Get Content Pain, que você recupera essa área de Content Pain da sua janela. E esse cara é um container, tá certo? E aí, o que a gente consegue fazer com ele? Bom, o próximo passo é que a gente vai escolher para ele o que a gente chama de um gerente de layout. Aí surge a palavra layout. O que que vem a ser um gerente de layout? Você imagina que dentro da sua área de conteúdo, você vai querer organizar vários componentes. E você precisa ter um plano, uma estratégia para fazer isso. Por isso, o Java criou a noção de gerentes de layout. Gerentes de layout são componentes de software, elementos de software que são responsáveis por organizar o layout do seu painel. Então, eles vão te dar uma assistência em configurar os elementos, colocar ali dentro, tá certo? Você tem vários gerentes de layout. Tem uns que é para você fazer como bordas, tá certo? Que é esse aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Você coloca no meio, em volta. É o de bordas. Tem um que você consegue ver aqui, que é para fazer um fluxo horizontal. O de cima é o que chama de box, um empilhar componentes, né? Você está vendo aqui, ó. Faz um grid, aí você desconta as linhas e colunas. Aí você me pergunta, mas aonde é que eu vou saber onde estão isso? Então, aqui está um link para você, tá certo? Você pode abrir a página aqui. Essa página é um guia visual dos gerentes de layout, tá? Vale muito a pena você dar uma passeada por aqui. Você vai encontrar aqui cada gerente de layout. E para cada um, tem aqui, ó. How to use border layout. Aí ele vai montar um exemplo mostrando como é que você usa o border layout, certo? E cada um deles. Box layout e assim por diante, tá? Legal. Então, eu vou escolher para o meu projeto o border layout, que é esse layout que tem o meio e em volta, tá? E aí, eu vou dizer para ele assim, então, olha. O content pane, que foi o cara que eu capturei que representa essa área central, eu vou dar um set layout nele e vou dizer que eu quero um new, que é um objeto border layout, porque ele é um objeto da classe border layout. Muito bem. Então, agora, o que eu vou fazer é, ah, eu quero, por exemplo, colocar um botão dentro desse painel. Eu escolhi um botão porque é uma coisa bem simples, tá certo? E ele é interessante. Então, eu vou dar um new jbottom. Jbottom é uma classe que representa um botão, certo? E você passa com o parâmetro do construtor dele o rótulo do botão, que nesse caso foi ok, certo? Como é que eu sei quais são os componentes que eu tenho, como é que eu crio eles, etc., tá certo? Para esses caras, eu também tenho um guia visual que o URL está em cima, tá? Também é um guia visual que vale a pena você olhar. Ele tem um guia visual dos componentes do Java, tá? Então, ele tem aqui o jbottom, tá vendo? Checkbox, listas, rádio botão, slider, senha, escolha de cores, para selecionar um arquivo, tabelas, coisas hierárquicas, tá vendo? Então, aqui tem o label, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, ele tem uma série de coisas que você vai poder colocar na sua janela, tá? Eu escolhi especificamente o jbottom pela simplicidade, na verdade, tá certo? Então, como você viu acima, o jbottom apenas eu dou um new jbottom, atribuo para uma variável do tipo jbottom também, e dou o rótulo que eu quero, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu agora vou adicionar o meu botão, tá? No meu content pane. Lembrando que o content pane é aquela área central ali, aquela área da minha janela, onde eu coloco o conteúdo. Eu vou, então, adicionar o meu botão nesse content pane, certo? E como é que eu faço isso? Você está vendo aqui, ó. Eu vou dar content pane, que é aquela área de conteúdo, .add. O botão, né? A referência para o botão que eu acabei de criar em cima, né? E dentro do meu layout, eu posso, depende do gerente, dizer que área do layout eu quero. No caso do border layout, ele tem um conjunto de constantes com valores que representam cada uma das áreas. Então, center quer dizer que você quer... Então, você bota border layout, que é a classe .center. Quer dizer que você quer colocar no centro do layout, certo? E aí, pronto. Eu dou um set visible true e eu vou ter a minha janela funcionando, tá? É... Deixa eu mostrar isso aqui no eclipse, tá? Então, no eclipse eu fui além, certo? Notem que além do botão centro, que foi aquele que eu mostrei para vocês, eu acrescentei aqui alguns outros botões, tá? Eu coloquei um outro botão aqui para o oeste, né? Que seria o oeste, né? Então, vai ficar do lado esquerdo. E do lado esquerdo na janela. E leste, que vai ficar do lado direito, certo? É... Então, eu fui falando cada botão que eu fui criando. Então, eu criei três botões. Para cada um eu fui dizendo que área da janela eu quero que ele apareça, tá? Tem uma dica aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Que eu, no final de tudo, eu dou o set visible true. E daqui a pouco eu vou mostrar porque que isso é importante, tá certo? Então, eu dei um play aqui. E ele criou aqui, vocês vão ver aqui à esquerda, a minha janelinha. Vocês estão vendo? Tem três botões. Esse centro pega a área central. E o direito e esquerda pega as bordas. Pega as margens, tá certo? E isso foi o gerente layout que organizou, tá? Mas aí você diz assim, não, eu queria um outro layout. Me mostra um outro layout. Então, eu vou mostrar agora como é que a gente poderia trocar o border layout pelo flow layout, certo? Porque o flow layout vai colocando no fluxo, um depois do outro, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Bom, para usar o flow layout, eu tenho aqui o botões 2. O que eu fiz? Bom, basicamente, se você olhar aqui no set layout, eu troquei o border pelo flow, tá? E o flow, ele tem uma coisa que é o seguinte, quando eu adiciono o botão, eu não preciso dizer aonde eu quero adicionar. Porque ele vai acrescentando no fluxo, tá certo? Então, se eu rodar essa aplicação aqui, você vai perceber que os botões vão sair num layout diferente, tá? Tá vendo como é que eles estão aqui? Eles estão no fluxo de entrada do negócio, tá certo? Bom, você pode, se quiser, guardar a referência desses componentes que você criou, para ir manipulando eles internamente. Isso é uma estratégia importante de você entender, porque você vai precisar disso, né? Você vai querer colocar texto dentro de alguma coisa, assim. Então, eu vou mostrar um exemplo de como é que eu fiz isso. Como é que eu guardei uma referência, né? Ah, é. Então, se você olhar aqui, eu criei um exemplo, que é esse campo texto, né? Eu vou direto para o campo texto 2, tá? Não, o 2 não. Deixa eu ir no mesmo. Então, nesse campo texto, o que eu fiz? Eu criei aquela janela texto mesmo, igual, Edeira de JFrame, igualzinho. E, na parte onde eu tinha criado o botão na outra, nesse aqui, eu criei um TextArea. TextArea é um tipo de componente que representa uma área texto, né? E aí, eu coloquei no Center. Então, até aí, igual a todos os outros. Só que, essa TextArea, eu gostaria, depois de, posteriormente, poder acrescentar texto nela. Eu vou falar rapidamente e você depois pode estudar esse exemplo. Então, nesse meu objeto, nessa minha classe Edeira, eu acrescentei um método chamado InsereLinha. O que eu fiz? Note que o meu TextArea, eu guardei ele como se fosse um atributo da classe, ali em cima. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. Né? Como um atributo. Então, significa que, depois de eu ter atribuído o JTextArea nele aqui, eu tenho essa referência que eu posso usar depois. E aí, no meu método InsereLinha, eu pego essa referência, que é o texto, e tem um método dele chamado Append. Que, toda vez que eu chamo o Append, ele adiciona uma String naquela área texto. Então, eu boto uma linha que eu quero acrescentar e um contra barra N, que é um Enter. Aí, se você olhar o programa principal desse careta aqui, você vai ver que é um cara que faz o seguinte. Ele, primeiro, cria a janela texto. Tá vendo? Ele dá um new janela texto. Aí, você lembra que a janela texto é uma extensão de JFrame. Então, ele cria a janela, bota toda a estrutura interna. E aí, eu chamo janela ponto InsereLinha. Ele vai pegar essa linha que eu coloquei e vai colocar lá no campo texto. Então, eu guardei a referência do campo texto para poder usar nesse momento. Certo? Então, aqui é o resultado do que eu fiz. Vocês não estão vendo aqui, ó. Então, ele vai criar a janela, vai botar o texto dentro. E você pode inserir o dado no texto, tá? Por último, eu queria começar mostrando um exemplo de como trabalhar com imagens, né? Principalmente porque nessa disciplina a gente vai fazer jogos com imagens. Então, eu queria mostrar imagens. E essas imagens vão ser de desculpa para eu mostrar uma segunda abordagem de trabalhar com os componentes dentro de uma janela. Certo? Então, primeiro eu vou explicar como seria fazer uma imagem, um componente imagem. Tá certo? Então, é... Bom... É... Na verdade, esse slide aqui está meio errado. Ele deveria estar só com uma linha. Aqui. Essa linha aqui. Então, no passo 1 do meu slide, eu quero criar o que a gente chama de um Image Icon. Image Icon é um ícone que tem uma imagem. Então, você vai imaginar que você tem um arquivo em disco, em algum lugar. E aí, você vai nesse arquivo, você quer pegar esse arquivo, um arquivo PNG, por exemplo. E você quer carregar isso para a memória como objeto de imagem. Isso é um Image Icon. Tá certo? Então, eu dei lá New Image Icon. E aquilo que é o arquivo de imagem é uma variável que tem o caminho onde ele vai encontrar o arquivo. Tá? Aqui tem uma coisa interessante que... É... O Image Icon eu não consigo mostrar diretamente na tela. Então, eu vou precisar fazer uma segunda coisa. Eu vou precisar criar um componente chamado JLabel, da classe JLabel. O que é um JLabel? JLabel é um componente que mostra um rótulo estático. Mas ele aceita também que você injete dentro dele uma imagem. Então, você pode criar um JLabel e passar esse Image Icon que eu carreguei com um parâmetro. Ele vai criar um rótulo com a imagem. Se você não puser texto, ele vai ficar só a imagem. Tá? E aí, o último passo é fazer que nem eu fiz nos outros casos. Eu vou pegar o JLabel e vou adicionar na janela. E aí vai aparecer a imagem. Certo? Tá. Então, vamos ver isso na prática. Eu vou pegar aqui o Eclipse. Tá? Eu vou abrir lá o caretinha. Certo? Que é o de imagem. É esse 10 aqui. Tá. E aí, você vai ver esse janela imagem. Onde? Eu faço aquilo que eu falei. Olha só. Eu pego esse trecho aqui. Então, eu crio o Image Icon. O arquivo de imagem. Eu crio um JLabel e coloco a imagem dentro dele. E por último, eu adiciono isso no painel. Certo? Legal. Qual é o caminho para esse arquivo de imagem? Aí, você vai ver isso na aplicação principal. Porque eu vou aproveitar e vou ensinar um truque para vocês. Tá certo? Bom. Se vocês olharem aqui na estrutura do meu projeto, vocês vão ver que o dino.png é a minha imagem. Tá aqui. É uma imagem que está lá no diretório onde está a minha classe. No mesmo diretório. Aí, eu preciso de um truque para o Java achar o caminho no mesmo lugar onde está a minha classe. Como é que eu faço isso? App.gui.imagem é a minha classe. Ponto.class no Java representa a classe em si. Eu posso dar um ponto getResource que ele vai... Ponto. Que é o diretório corrente. Ele vai me retornar o diretório onde está a minha classe. E aí, se eu der um gap patch, ele vai transformar isso em uma string. Então, eu tenho a string de onde está a minha classe. Bom. Aí, na hora de criar o janelo de imagem lá em cima, onde eu tenho que informar o nome do arquivo, eu dou esse diretório, que eu acabei de... maisdino.png, que é onde é o nome da imagem. Então, ele vai pegar o caminho correto, a imagem vai montar. E aí, se você se lembra, o janelo de imagem vai receber isso como parâmetro. Né? O arquivo imagem aqui. Aqui ele vai receber como parâmetro. Tá certo? E aí, ele monta em cima desse arquivo. Então, se você der um play aqui, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai montar uma janelinha com a imagem dentro. Tá? Tá. Mas agora tem um negócio mais legal ainda. Eu quero mostrar uma estratégia além dessa, que especialmente para quem está fazendo jogo, ela vai ser importante. O que eu quero fazer agora... Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu acho que eu fui parar lá no começo. O que eu quero fazer agora é mostrar para vocês como é que eu estendo componentes, eu mostrei como é que você estendia o JFrame, né? Agora, esses componentes internos, será que eu posso criar componentes especializados, customizados? Também posso. Certo? Do mesmo jeito que eu fiz com o JFrame, eu posso estender componentes. Por exemplo, eu posso estender o meu JLabel, como vocês estão vendo ali, né? Eu criei um herdeiro de JLabel que eu vou chamar de imagem. Por que eu estendi o JLabel? Porque todo esse negócio de pegar o ícone, jogar o ícone dentro do JLabel, todo esse movimento, eu vou... É bombagem, assim. Mas é só para ilustrar. Tá certo? Eu vou fazendo um herdeiro que faz tudo para mim. Eu entrego para ele o caminho e ele monta a imagem para mim. Certo? Então, como é que eu fiz isso? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui no Eclipse, basicamente. Então, esse é um caminho diferente, que é o caminho de... Do mesmo jeito que eu fiz com a janela, eu tenho um outro caminho também, que é o caminho da imagem. Então, nós... O que eu fiz aqui? Eu fiz uma classe imagem herdeira de JLabel. Então, eu estou pegando o JLabel e estou estendendo para acrescentar a funcionalidade nele. Tá certo? Lembrem que eu tenho que ter o série ou verso no ID. E aí, no construtor dele, eu já passo o arquivo de imagem. E aí, dentro dele, eu pego esse arquivo, transformo, gero no MedIcon a partir dele e gero... Dou um super, né? Chamando o da superclasse, que ele recebe o icon montado e gero o JLabel. Então, na verdade, é um exemplo simples. Você pode questionar se seria necessário realmente criar uma subclasse. Mas aqui é só para ilustrar para você que você pode criar suas classes de componentes gráficos, de coisas especializadas. E aí, na hora de usar, como é que você faz? Olha só como está na janela. Na janela, eu criei um método. Então, vamos lá. Olha só o que eu fiz. Primeiro, o meu painel, que é aquele content pane, eu transformei ele, como você vai ver aqui, numa propriedade, num atributo. Eu guardei ele. Por quê? Porque eu quero ter esse painel na minha mão para ir podendo colocar imagens, certo? Então, note que a construção da minha janela, eu só criei, peguei o content pane, eu dei um set layout para dizer que é flow layout e mais nada. E mostrei ela na tela. Mais nada, certo? Bom, bacana. Só que agora, eu quero poder, depois de ter montado minha janela, ir adicionando imagens na medida que eu quero adicionar. Certo? Bom, então, o que eu fiz? Eu criei esse adiciono imagem. Você passa a imagem e aquela classe que eu criei, a classe imagem, eu passo na imagem. Aí, note, como ele é herdeiro de label, eu posso dar um add direto do painel. Eu dou um painel add à minha imagem, porque ela é herdeira de label. Então, eu posso adicionar direto no meu painel. Tá? E aí, aqui tem um truque que é importante você guardar. Toda vez que você mexe na janela, depois ela está sendo apresentada na tela, pode ser que o refresh dela não funcione, porque ela não sacou que tinha que dar o refresh. Então, você não vê as coisas mudando. Tá? É por isso que eu sempre estava deixando para dar o setVisual true no final, porque aí ele monta tudo. Mas, às vezes, você quer fazer isso depois do setVisual. Então, esse comando swingUtilities updateComponentTree UI, que é um método estático, né? Você passa para ele o endereço da sua janela e ele atualiza tudo o que tem lá dentro. Certo? Então, vamos ver o programa principal desse careta aqui. Tá? O programa principal, ele vai fazer o seguinte. Bom, ele vai criar, olha só como fica bonito, um objeto janela imagem, que é herdeiro de JFrame, não é? Então, veja aí como é que eu fiz. Eu criei uma janela imagem aqui. Tá certo? E aí, ele me retorna a referência para a janela imagem. Aí, depois eu dou janela, adiciono imagem, que é aquele método que eu mostrei, new imagem, então eu criei uma imagem, não é? E o caminho, que é o caminho do Dino 1 e o caminho do Dino 2. Eu vou adicionando. E aí, ele vai colocando na janela e atualizando. Então, se você der um play nessa aplicação, não é? Se você der um play nela, você vai ver que ele vai mostrar agora, aqui, como vocês estão vendo, dois dinossauros. Ele está mostrando um do lado do outro por causa do layout, que é um flow layout. Então, ele vai colocando do lado, tá certo? E aí, eu vou deixar um exercício para vocês depois, nesse site, onde vocês poderiam tentar fazer um grid de imagens, né? Então, a ideia seria ter quadradinhos, né? 3x3, por exemplo, e colocar imagens em grid. Esse é um bom exercício, tá certo? Bom, eu vou concluir aqui essa parte do vídeo, né? Vão ter outros vídeos posteriores que eu vou mostrar a parte de eventos e outras coisas importantes, tá? Meu nome é André Santanque e esse é o endereço da minha página, né? Se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal, onde eu tenho vídeos sobre isso e sobre outras áreas e essa aqui é a licença, tá certo? Aqui no no Eclipse eu tenho os agradecimentos das duas imagens que eu usei. Ok? Obrigado. E aí Obrigado.